Eu tô embrasado, eu tô na adem Com você eu não vou ter pedão Se eu te avistar, dançando no baile Eu vou te ataca, tô cadão Rap na bunda, fica de quanto filhada Pudra já tá apertadinha Se eu te avistar no baile Ela tá na onda da balinha Saradinha vai te dar saradão 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 Eu tô embrasado, eu tô nada Com você, eu não vou ter pedão Se eu te avistar, dançando no baile Eu vou te andar com a toucatão Rap na bunda, fica de quanto filhada Pudra, ela já tá apertadinha Se eu te avistar no baile Ela tá na onda da balinha É batar na onda da balinha Pensou em P-Drive? Pensou o Master Drive? É o índio O índio ataca novamente Vem a índia pra tribo Criadinha E o criado beat O índio é violento E bota com pressão Te deixa arrepiada E cheia de pesão Alvinha safada Na cama te deixa uma louca Vou tapar na sua raba E mordidinha na nuca Linguadinha Massagem Vordidinha na nuca Tapa na bunda da gata que na cama Vira puta É o índio É o índio O índio ataca novamente É o índio é o índio É o índio É o índio Linguadinha É o índio é violento E o índio é violento Linguadinha, massagem, gordidinha na nuca Tapa na bunda, raga, tá aqui na cama, vira puta Linguadinha, massagem, gordidinha na nuca Tapa na bunda, raga, tá aqui na cama, vira É o índio, o índio ataca novamente Vem a índia pra tribo Criadinha e o criado beat Para as festinha clandestina, mudaria liberado Eu vim com essa brincadeira, começou a cachorrar É verdade ou desafio, que tu quer piru danado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado É verdade ou desafio, que tu quer piru danado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado Para as festinha clandestina, mudaria liberado Eu vim com essa brincadeira, começou a cachorrar É verdade ou desafio, que tu quer piru danado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado Soca, soca, você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara É verdade ou desafio, que tu quer piru safado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado Soca, soca, você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Soca, você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara É verdade ou desafio, que tu quer piru danado É verdade ou desafio, que tu quer piru safado Jogou na língua né? Deu uma mastigada, amargou Hummm, dá um corte na água Sente a vibe, bebê Dá uma atenção nas palavras O QR7 pede faz, já era, tá bagunçado Fudendo o cu psicológico de todas danadas Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Jogou na língua, né? Deu uma mastigada, amargou Dá um corte na água, sente a vibe, bebê Dá uma atenção nas palavras O QR7, pede, faz, já era, tá bagunçado Fudendo com o psicológico de todas danadas Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, chacoalha, chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, chacoalha, chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Se inscreva no canal